Não sei, estou com menos aí, não estou em discussão, vamos ouvir. Eu acho que realmente seria... O Tribunal Federal, como afirma o ministro Marco Aurélio, com todas as consequências, mas aqui não se pode alegar nem sumos, por exemplo, boa fé ou confiança, porque boa fé contra a decisão do Supremo de inconstitucionalidade é chegar a um paroxismo que eu não vou de jeito nenhum. Ele sabia que tinha uma decisão, era uma pessoa que conhece o direito, conhece a decisão e assumiu o risco. Assumiu o risco. Eu acho que pode ter prestado e deve ter prestado serviços, mas nós estamos discutindo isso. Estamos discutindo que o exercício foi contrário à ordem do Supremo. E, como o Poder Judiciário não tem nem espada, nem força, a não ser autoridade de suas decisões, ou bem temos autoridade quando decidimos e exigimos esse cumprimento, ou bem, então vamos relativizar o próprio Supremo. E o fato que eu já vi aqui as peculiaridades, e com todo respeito, mas que eu algumas vezes sempre me acompanhava, mas fico preocupadíssima com esse tipo. O relator começou a dizer, ouve o Supremo. Havia realmente, eu fui o relator inicial desse processo, está sendo julgado agora, depois houve a sucessão, o ministro Pertence, depois o saudoso ministro de Direito, e agora, exatamente, o presidente, agora o eminente ministro Tófone. Houve realmente a concessão do movimento cautelar, mas foi isso, o ministro Marco Aurélio, e lembrou bem, deu-se por uma votação de seis a cinco, a indicar o caráter controverso da matéria então. Nós éramos no início. Eu estou me cuidando de um homem, mas o ministro Tófone é um homem que eu tenho, mas o que eu tenho que fazer era pela sua verdade, não tenho que falar assim, da pela sua razão, é que eu tenho que falar, num aqui no momento em que o Supremo ainda não consolidou a sua Revação, isso é bom aprender, é que eu tenho que fazer um último com muitos outros, mas é sempre muito claro de tal, a pelicita de uma decisão do Supremo, mas isso é orgulhável, mas isso é invocável a arremissão, A decisão do Supremo não foi descumprida pelo fato em si da nomeação, mas no retardo na propositura de lei estruturando o Ministério Público. E aí, em cada ano de iniciativa de lei, fica difícil dizer que a gente não está na cabeça. Mas o Ministério Público está dizendo que você recebeu a razão de uma história de saudade do governo governador, dizendo que a situação do Estado de São Paulo estava caminhando para uma hipótese de emissão impuncional. E o Ministério Público está dizendo que eles imputaram não a esse conselheiro, mas ao Estado de São Paulo. E o governo governador, porque nunca que ficaria numa fase aberta ou margonal, o que é um ótimo contínuo. O Ministério Público está dizendo que ele não ficaria, aplicaria a Constituição Federal. Ele encertaria a premissa da nossa base, ele não havia coado a época de emissão do Ministério Público. Mas aí, aí seguiu o contexto do governo. Em caso concreto, nós estamos posicionando a classe do Ministério Público, o Ministério Público, o Ministério Público, o Ministério Público, o Ministério Público. Em 19 anos, a voz, o Ministério Público foi definido exatamente o que aconteceu com o governo federal. O Ministério Público tinha mais o que aconteceu com o governo federal, mas de qualquer maneira, a voz, a voz, o ministério Público, 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 quando ele interviveu esses julgamentos, os seguintes. Essa é uma questão relevante que merece debate da Corte para o efeito de um terror definição desse tema, que era um tema novo. Era um tema incipiente. E o Supremo depois proferiu outros julgamentos e só depois consolidou essa diretriz jurisprudencial, formulando o enunciado 653. Mas até então, realmente, especialmente neste caso, neste específico caso, esse foi o primeiro julgamento. Eu não sei se foi em 90, 91, que se deu a concessão da cautelar por 6 votos a 5, mas foi no primeiro instante que nós começamos a discutir a questão da precedência. Da precedência, tendo em vista o novo modelo constitucional. A solução que eu proponho, Sr. Presidente, do meu voto, o que ocorreria com a Assembleia Legislativa a partir da nossa decisão, sem modulação, a não ser aquela modulação, digamos, parcial, que é de considerar convalidados os atos praticados pelo conselheiro Renato Costa ao longo da sua atuação lá no tribunal. O que ocorreria? Nós teríamos, rapidamente, a adequação, rapidamente a partir da nossa decisão, não da Constituição de 88, a adequação da composição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo à Carta de 88. Por quê? Porque temos quatro conselheiros indicados pela Assembleia. Temos um de indicação livre do governador, que é o Cittadini, que foi indicado ainda antes da Constituição de 88. E se abririam duas vagas. Quer dizer, na verdade, uma já aberta com a aposentadoria de Fulvio Biasi. E com a decisão e a anulação da nomeação de Renato Costa, se abriria uma segunda vaga. Para essas duas vagas, o governador do Estado teria que indicar um representante de auditor, que a carreira já existe, e um do Ministério Público especial, criado pela lei. Ou seja, nós teremos a imediata adequação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por hora, Sr. Presidente, eu vou manter o meu voto. No caso, eu entendo as ponderações formuladas, mas por hora eu vou manter o meu voto. Se a outra maioria se formar no sentido, também não tenho maiores problemas em reavetar. Mas eu queria afirmar de início que a minha decisão, a minha proposta de voto, que trago ao colegiado, a minha convicção é no sentido de que a minha proposta é ela adequa, adequa de maneira célebre, à composição do Tribunal de Contas da Carta de 88. Eu sou uma observação, mas, Sr. Presidente, se o senhor assinou, me permitiu, os colegas também tiveram paciência me ouvir. Aí, dos dois requisitos, me parece que um deles foi atendido, quer dizer, a indicação pelo governador. O segundo é a ocupação deste cargo, ou a indicação deste cargo, deve recair sob o membro do Ministério Público Especial, que não existia na época. Mas o governador escolheu, sim, alguém do Ministério Público, pai do Ministério Público local. Quer dizer, então, nós estamos dentro de uma situação atípica, uma situação transitória. em geral, em caso de que nós conhecemos a validade, é a maturação do Ministério Público, na falta do Ministério Público. Por que? Eu vejo, eu vejo, eu vejo, dar em meta, a medida cautelar foi conseguida em outubro de 1990, neste caso específico. E lembro que o Tribunal foi afirmativo no estabelecimento de uma diretriz. A pena suspendeu a eficácia do artigo 7º. E é interessante que eu faço referência também a 397. A 397 foi julgada também liminar em 1990, e contra o corpo da Constituição do Estado de São Carlos, e não contra o abençoamento do artigo 31. Incautelar em 1990, gozou o item 1 do parágrafo 2 do artigo 31, que dizia que tinha que ser escolhido alternadamente entre a procuradoria da fazenda... É verdade. E que a procuradoria da fazenda do Estado de São Paulo... E depois, no mérito, acrescentou a liminar também o item 3. A procuradoria da fazenda do Estado de São Paulo, vinculada à procuradoria-geral do Estado, atuava pelo Tribunal de Contas, e sustentava a tese de que ela era Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Mas isso, o professor Carlos Schmidt de Barros Júnior, falecido, em trabalho publicado na revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, já antes da vigência dessa construção, sustentava que a representação da Procuradoria-Geral do Estado pelo Tribunal de Contas, na verdade, existia para exercer funções próprias dele no Ministério Público. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero mencionar é o seguinte. O que o Supremo Tribunal Federal disse nessa cautelar? Sustendeu por seis votos, assim, com o que mostra o caráter controverso da matéria, a eficácia do artigo 7º do ADCP paulista. E veja que o ministro relator, ao contrário, julga, declara constitucional esse mesmo artigo 7º, que nós, em outubro de 90, por seis votos e a cinco, sustentamos. Portanto, vejo que a matéria, realmente, mesmo naquele momento, era altamente controversa. E a matéria, no processo de julgamento final, era a validade. E o que disse o Supremo Tribunal Federal, então, por seis votos e a cinco, diz o seguinte, que é indiscutível, foi uma razão de conveniência, conveniência, na verdade, foi uma razão de conveniência que ditou o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal e o jorbanheiro, em 26 de outubro de 90, de política autolá. É indiscutível o remédio de um medo da questão suscitada, e aí, esse remédio da questão, o sucesso de situações do vilão e do perigo, que se expressa na conveniência, na conveniência dele, tanto o caráter avangente da droga, do nada, venha a gerar situação de possível conflito institucional entre os poderes legislativo e executivo do Estado, com evidente reprodução na ordem jurídica local. O preceito questionado abrange não apenas o homem, mas as próprias próximas vagas de conselheiro, afetando-as em morro à exclusiva escolha da Assembleia Legislativa, com supressão livre que provide a ordem da possibilidade de participação do Estado no processo de investidura dos meios integrantes do Tribunal de Contas do Estado. A questão fundamental consiste, e se é pra mim, o problema da precedência, consiste em definir, sem a observância imposta aos Estados meios, pelo artigo 75 da Constituição, do que tem já a composição dos seus tribunais e contas, a audiência ou não, é claro que isso se consolidou muitos anos após, na sub-1653, mas a audiência ou não, a forma como que se ajustará nesse período de transição, a proporcionalidade de escolha dos conselheiros entre os poderes legislativos e esse tempo do Estado, observar as instituições e tal. Portanto, na verdade, o Supremo Tribunal de Contas deferiu, sim, por seis votos assim, do provimento cautelar, mas oferece um fundamento em juízo de conveniência, que foi exatamente um fundamento que se ensagou na prática jurisprudencial desta Corte em matéria de cautelar em sede de fiscalização normativa abstrata. E por quê? Porque se entendeu que a matéria realmente era bastante polêmica. Por isso mesmo, da discussão da questão, lembro-me que o ministro Moreira Alves intervindo disse o seguinte, sou presidente com a devida vida e acompanho o relator, o relator era eu na época, acho que o problema é realmente delicado, a arguição no caso é relevante, a conveniência a meu ver é no sentido de que se deixe a questão em aberto. Exatamente nesse sentido. Por isso que quando eu elaborei a emenda, eu não disse que o tribunal firmara esta ou aquela outra posição, não, apenas um juízo de conveniência para que se deixassem aberto a questão em ordem a que a controvérsia viesse a ser como realmente veio a ser definida, resolvida em outros fundamentos. se deu o dito pelo indito. Eu acho que o tribunal foi construindo aos poucos a sua orientação nesta matéria e depois foi consolidada com o Estado de Rui. nós vamos reafirmar o que nós consignamos quando da apreciação de eliminar. Já que a Carta da República ela avessou prerrogativas. Sim, claro. Prerrogativa da Casa Legislativa, prerrogativa do chefe do Poder Executivo. E entendemos que o passado era passado, que dali para a frente a Carta da República teria que ser observada. O que foi fez o Estado de São Paulo, que está grossa. Diz a V. Excelência que não pode suprar a suspensão cautelar. Sim, deferiu a suspensão da aplicabilidade do Adirossétimo naquela época. Isso é uma manção que a Carta da República julga crucional Adirossétimo e caça a se eliminar no ponto. E o que é interessante aqui é que cumpriu a decisão do Segundo Antônio Mundo Suprema. A época era impossível. E era impossível por quê? Porque não havia legislação que não havia o cara do Ministério do Segundo como o editor. Então nós teremos que consignar aqui uma possibilidade. E não tem esses dados na ação do processo. E o processo acima que o editor sobreveia o consignamento e abriu o EPI especial só em 2010. O ministro Celso consigna que o conselheiro Renato Martins Costa seria a época da sua indicação integrante do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ele era. Ele era. não havia Ministério Público do especial do Tribunal de Contas. Então aí teríamos que aceitar que a Assembleia hoje tem quatro conselheiros indicados. Existe uma indicação de livre escolha do Executivo em exercício que é a do Cittadine ainda indicado anterior à Constituição de 88 que permanece ainda em exercício. E que então tem uma vaga aberta com uma indicação por parte do governador de um auditor que a Assembleia estaria recusando porque eu entendia ela que a vaga era uma semana ela foi ouvida pela segunda ou a 15 ou 12 ela foi auditoria então ficaria essa indicação auditoria e nós consignaríamos aqui se alcançasse o coro de oito porque aí seria uma modulação nós consignaríamos que essa vaga de Renato Costa é correspondente a do Ministério Público que a época não existia essa vaga fica sendo considerada como dominante e com essa decisão associada à tela conferida no julgamento da VIN qual mesmo a outra VIN do Ministro Exatamente isso daí define-se de modo completo a questão da composição do Estado de São Paulo eu acho que é novo completo o quarto da Assembleia isso do Ministério Público por indicação do Governador do Ministério Público a auditora que agora foi indicada e o Cidadini que está dizendo que o São Paulo é quase uma sucursão do Ministério é ministro de acordo o reto voto de acordo eu adequo aqui a modulação eu acho uma interpretação também finalística noterológica da Constituição conduziria a essa solução quando a Constituição tornou obrigatória a participação de um membro do Ministério Público nas cortes de contas a Constituição foi muito sábia é porque o Ministério é o único profissional do direito rigorosamente a integrar os tribunais de contas os outros não são necessariamente da área jurídica nem os auditores nem os conselheiros e nem os ministros do TCU apenas os membros do Ministério Público que são da área jurídica e essa exigência da Constituição no caso foi observada a solução mas assentando então a partir de agora os respectivos conselheiros e suas origens para não ter mais dúvida a próxima área que surgir de competência do Governador tem que ser do Ministério Público de tal modo que os sete conselheiros do Tribunal de Pontes e quatro serão escolhidos pela Assembleia de Justiça 3 pelo Governo mais amostrado dos 3 uma vaga é livre e duas são vinculadas uma ao ENT Especial criado em 2010 e outra ao Auditor Auditor de Alta Rússia de 2005 mas eu acho que isso é muito importante que o eminente relator deixasse enunciado no dispositivo do Acórdão que esta decisão é tomada no pressuposto de que a vaga existente seja preenchida pelo Auditor ou pelo membro do MPI Especial ou pelo membro do MPI Especial para que a Assembleia de Justiça não se necessitarmos a indicação de se nós necessitarmos a indicação de a minha proposta a minha proposta a minha proposta a minha proposta é nós já fixarmos cada conselheiro e a sua origem nós temos hoje quatro conselheiros indicados pela Assembleia quando qualquer um desses quatro se aposentar a Assembleia é que indica nós temos um conselheiro indicado por livre indicação do governador conselheiro Rossi Cittadini anterior a conselho de 18 quando esse conselheiro se aposentar a sua indicação é de livre escolha não, não, não não, não por enquanto não é o representante porque é típico do Ministério Público Especial mas acho que é típico do Ministério Público Especial é típico do Ministério Público Especial o Renato Martins Costa cumpre essa função cumpre o Renato Martins Costa cumpre o Renato Martins Costa cumpre o transitório cumpre o transitório nós somos e nós permaneceremos numa situação de indefinição e de discurso não vai aí isso eu prefiro senhor presidente que então nós consideremos o Renato Martins Costa indicado na qualidade do Ministério Público por quê? porque quando daquela indicação não havia a carreira do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado o que fez o senhor governador então? procurou alguém no Ministério Público do Estado e o indicou então ele cumpre a vaga de Ministério Público Especial quando sua excelência vier a se aposentar a indicação recairá sobre aí sim tem lógico uma indicação será de um integrante do Ministério Público Especial e a auditora que agora está sendo indicada o auditor que está sendo indicado é a substituição do auditor aí nós não estou preocupando com o senhor mas tem que deixar afetado que o auditor pode ser numerado agora eu só o farei se tivermos oito votos aqui para nós o auditor pode ser numerado agora sim exatamente logo a próxima vaga será o bem do que quando ele fica sendo qual é a vaga e qual é a vaga se for do conselheiro de remato o Marcos Costa será o do que foi uma carreira criada agora será o do que foi uma carreira criada em 2010 existe um auditor lá no Tribunal do Conte está sendo indicado agora então está resolvido está sendo indicado na vaga de eu já aceitar que essa vaga é de auditor é esse o Tribunal do Tribunal de indúrbio é de vagas as repetitivas o Tribunal já fez há muitos anos sobre a ética da Carta anterior de 69 quando surgiu uma controvérsia em torno da composição do STM em relação às vagas de ministro todado o Chaveira não quer que foi o relator eu me lembro nesse julgamento na década de 1980 talvez na primeira metade da década de 1980 o ministro Chaveira de Albuquerque no seu voto como relator fez as vinculações e a partir daí regularizou-se a composição do STM de tal modo que a vaga atual seja vinculativamente da classe da educação vou voltar a dizer já existem quatro conselheiros da Assembleia a Assembleia só poderá fazer indicações quando aposentar um dos quatro existe um de livre provimento o governador só indicará de livre provimento quando o Roque Cidadino se aposentar existe um do Ministério Público que é Renato Gostos quando ele se aposentar a indicação é do Ministério Público especial e existe uma varinha aberta cuja indicação é da classe do governador dentre auditores é isso eu vou fixar o meu voto é de acordo com essa solução presidente por não já acabou presidente rememoro o que está em jogo não está em jogo se se deve observar a origem em si presente no Ministério Público e a auditoria no preenchimento das cadeiras no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o que está em jogo é um preceito transitório que como eu disse quando votei deferindo o pedido de concessão de liminar implementou uma verdadeira compensação por que uma verdadeira compensação porque antes da carta de 1988 o todo poderoso executivo escolhia aqueles que deveriam ser nomeados para as cadeiras no Tribunal de Contas e aí e aí se introduziu em desrespeito a carta federal na carta do Estado uma disposição transitória em que sentido no sentido de que até que completada a cota de indicação do legislativo não se teria o implemento pelo governador da prerrogativa assegurada constitucionalmente pela carta de 1988 na apreciação do pedido de concessão de liminar realmente nós tivemos um score apertado formaram na maioria o relator ministro Celso de Mello o ministro Moreira Alves o ministro Sidney Sanchos o ministro Otávio Galotti o ministro Paulo Grossar e eu próprio ficaram vencidos o presidente ministro Nero da Silveira o ministro Carlos Veloso o ministro Sepulveda Pertence o ministro Célio Borja o ministro Aldir Passarinho e como já disse o presidente Nero da Silveira esse pronunciamento do Supremo foi observado? a resposta é desenganadamente negativa não foi observado o pronunciamento do Supremo colocando-se em segundo plano sob a minha ótica o texto constitucional no que encerra prerrogativos o chefe do executivo indicando de forma vinculada dois integrantes observados segmentos ministério público e auditores de forma de forma livre integrante livre escola e a assembleia ou legislativa indicando o que sobeja ou seja aqueles que devem e deveriam preencher as cadeiras destinadas ao próprio legislativo observados os dois terços presidente volta a dizer que fico muito preocupado quando se potencializa o fato consumado presente a passagem do tempo e aqui nós temos duas implicações seríssimas a primeira é a primeiríssima implicação é que potencializando-se até mesmo um critério que é neutro quanto a administração pública que é o critério da pessoalidade se aponta que simplesmente a constituição de 1988 não esteve em vigor no estado de São Paulo e que estaria em vigor sobrepondo-se a carta maior ao documento maior desta sofrida república em que não há o respeito ao arcabouço normativo principalmente ao arcabouço normativo constitucional nacional e nesse desrespeito ele advém da atuação de homens públicos o que se continha nessa mesma carta segundo a implicação em 1990 o supremo praticamente congelou o quadro e mesmo diante da decisão sempre como são todas as decisões de sua excelência do ministro Celso de Mello o que fez o estado de São Paulo desconheceu a liminar do supremo e continuou mandando segundo não a carta federal que deveria ter sido nesse espaço de tempo observada mas segundo a carta do estado e a norma transitória que indicava para o preenchimento as vagas à assembleia sem a participação do executivo presidente vou repetir houve o desrespeito escancarado ao pronunciamento supremo vou repetir desconheceu-se que houve com a carta de 1988 uma virada de página e que aquelas nomeações pretéritas se mostraram segundo a carta de 69 verdadeira constituição plenamente válidas e que dali para adiante se teria que observar o figurino estipulado e confeccionado pelo constituinte de 1988 não está em discussão se o preenchimento deve ser por egresso do ministério público se o preenchimento deve ser por egresso da auditoria o que está em discussão foi a reserva especial das indicações conflitando com a carta de 1988 daí o deferimento da liminar pelo supremo pela assembleia até chegar-se ao que buscado por esta carta mas não se pode a meu ver potencializar aí a compensação o que ocorreu quanto ao tribunal de contas da união algo semelhante ao que elaborado por São Paulo nesse dispositivo transitório que nós expondemos a eficácia e mesmo assim foi aplicado não no tocante ao tribunal de contas da união se partiu para a observância da carta de 1988 agora a passagem do tempo ela é condicente a se colocar em segundo pleno a constituição federal a dizer-se que só vigora a constituição federal doravante e que esses vinte e tantos anos de existência devem ser esquecidos a passagem do tempo e reconheço aqui que ela se verificou a nossa liminar é de 1990 eu não tinha completado ainda o ano no tribunal eu já me aproximo como ressaltei há pouco dos 22 é capaz de quem sabe até mesmo pelo fato de termos uma composição diversa daquela de 1990 é capaz de mitigar e as consequências são seríssimas dessa flexibilização de mitigar o nosso pronunciamento e placitar-se o que foi feito de forma conflitante com esse pronunciamento e também com a carta da república a resposta para mim é desenganadamente negativa e não me pressiona aqui a implicação de um julgamento confirmando a ótica pretérita que a meu ver se mostrou afinada com a constituição federal não me pressiona os atos praticados pelos que foram nomeados a margem da constituição federal e a margem o que é mais sério ainda o que agrava mais o descumprimento da constituição à margem do pronunciamento da mais alta corte do país porque é uma teoria consagrada a teoria do servidor de fato certamente nomeado fechando-se os olhos ao que decidiram o supremo fechando-se os olhos à constituição federal não terá que devolver o que percebeu dos cofres públicos certamente os atos praticados por ele não serão aniquilados afastados do campo da eficácia presidente presidente posso ver ao relator se é que sua excelência está a evoluir ou involuir não vou julgá-lo posso ver para reafirmar o que eu disse em 1990 estou sendo coerente com o que eu veiculei a época quisesse o constituinte uma compensação ele teria previsto no ato das disposições transitórias da carta de 1988 e os estados nem imaginam mas talvez não seja bem assim devem ter elaborado a Constituição Federal seguindo as Constituições estaduais seguindo os ditanos da Constituição Federal julgo procedente o pedido formulado presidente porque realmente preocupa essa questão pertinente ao alegado descumprimento do provimento cautelar apenas uma observação adicional é interessante que ambas as correntes que se formaram no julgamento do pedido de cautelar em 1990 ambas as correntes ou deferiram ou indeferiram ou deferiram ou indeferiram sempre apoiadas tais correntes em juízo meramente de conveniência foi um provimento de caráter nitidamente cautelar não se antecipou na verdade nenhuma posição quanto a verdadeira interpretação daquela cláusula inscrita no ADCT paulista ao contrário que vem acontecendo ultimamente aliás nesses últimos anos o Supremo Tribunal Federal em sede cautelar virtualmente antecipa já um julgamento final tanto que como salientei o ministro Moreira Alves e ao próprio mas o ministro Moreira Alves quando nos debates disse não está estabelecida a ordem de precedência pela Constituição Federal razão porque vamos ter de dizer qual seja ela não dissermos qual seria interpretando o texto funcional e o Sonelli que por sua vez integrou a corrente minoritária o 5 também indeferia em base em um juízo de conveniência dizendo o seguinte dessa maneira parece-me conveniente que o critério do artigo 7 do ADCT paulista seja aplicado até o julgamento final da ação muito bem logo em seguida a sedea legislativa do estado de São Paulo deu curso a um projeto de decreto legislativo pelo qual ele viria a aprovar uma indicação governamental ao tribunal de contas foi interpretado o mandado de segurança pelo tribunal de justiça de São Paulo e deferida a liminar no mandamental pela segunda vice-presidência do TJ paulista isso motivou uma medida de contra-cautela dirigida ao presidente do Supremo Tribunal Federal então o eminente ministro Mélida Silveira e o ministro Mélida Silveira que fez deferiu a medida de contra-cautela referida pela mesa da Assembleia Legislativa admitindo expressamente a tramitação do projeto de decreto legislativo que aprovava certa indicação para o cargo de conselheiro do tribunal de contas mesmo após o julgamento eliminado desta corte na apresentação direta mas a mesa desse velho entanto na época produziu um parecer da lava do eminente professor Eros Gell e o professor Eros Gell nesse parecer datado de 4 de dezembro de 90 disse o seguinte pode a mesa da Assembleia Legislativa por ordem de seu presidente determinar o prosseguimento da tramitação do processo referente ao projeto de decreto legislativo monotal que aprova novo para provimento no cargo do conselheiro tribunal de contas do estado e isso em função da nossa cautelar na apresentação direta disse o professor Eros respeitado o despacho do eminente ministro do ministro Neves Silveira que acolheu o pleito da mesa da Assembleia e permitiu a tramitação do projeto de decreto legislativo transcreve extensamente o doutor parecer do senhor procurador geral da República dando abrigo à argumentação do chefe do Ministério Público da União sobretudo na parte em que a doutora PGR acelera não constituir não constituindo o procedimento legislativo em questão descumprimento da decisão do colete do Supremo Tribunal Federal quanto a ADIM 374 ressaltando o perfeito fundamento jurídico do projeto de decreto legislativo objeto desta consulta nos seguintes termos embora o decreto legislativo número tal de 90 passe em sua justificativa alusão ao dispositivo transitório artigo 7 da DCT paulista cuja eficácia está suspensa o certo é que o ato tem para fundamento essencial as disposições permanentes do texto funcional assim considerando ter sido suspensa medida liminar pelo Presidente do Supremo concedida nos atos do mandato segundo acertar o imposto pela Justiça de São Paulo considerando ser o senhor governador geral da República o próprio autor desta DIN da DIN 374 imposto pelo Supremo considerando haver o inimigo do governo geral reconhecido em parecer que a tramitação do projeto de decreto legislativo não descumpre a decisão do Supremo Tribunal quanto a DIN 374 considerando ainda haver ele reconhecido no mesmo parecer a perfeição do fundamento jurídico do projeto e considerando sobretudo haver sido o seu parecer abrigado em despacho do senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal instância originária e única daquela DIN concluo diz o eminente professor e nosso eminente colega Eros Real não tenho dúvida em afirmar que a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por ordem de seu presidente não só pode mas deve dar continuidade à tramitação do projeto do decreto legislativo monumental de 90 que aprova nome para provimento no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e aqui está inclusive cópia que tem aqui em mãos da própria decisão do eminente ministro Néa da Assembleia portanto mesmo a propósito do alegado deste cumprimento vê-se que eu noto a preocupação do ministro do ministro da Carmen Lúcia quando fala do comportamento eventualmente malicioso da mesa da Assembleia vê-se que a mesa da Assembleia teve essa cautela e conseguiu em medida de contra cautela a suspensão da eficácia de uma liminar mandamental definida pela vice-presidência do Tribunal de Justiça Paulista que suspendeu a implementação daquele projeto de decreto legislativo e disse então entre os neles sobre a presidente supremo que era lícito à Assembleia dar o seguimento portanto a rigor a mim me parece que a mesa da Assembleia não teria atuado de modo malicioso ao contrário apoia-se até mesmo indecisando a presidência desta coisa eu não me manifestei e isso não me fiz entender sobre a Assembleia a minha preocupação realmente é quanto ao descumprimento tanto simplesmente que eu vou manter o voto que tinha preparado e fico vencida acompanhando a divergência com as venas do ministro relator e da maioria já formada até porque em 2003 foi elaborada a soma 653 deste Supremo Tribunal que expressa um Tribunal de Contas Estadual composto por sete conselheiros quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo Estadual cabendo a este indicar um dentre auditores e outro entre membros do Ministério Público e o terceiro que sua livre escolha ou seja desde 2003 a matéria se não estava na adolescência em 90 quando foi tão bem exposto aqui é certo que a partir de 2003 estava consolidada sumulada e ainda assim não se tomou a providência respeitando o órgão do agente e claro não imaginado nem que outros órgãos não tenham atuado o que eu disse é que eu não considerava razoável supor que alguém e digo isso como servidora pública desde os meus 25 anos na área jurídica ou mesmo tribunal de contas que alguém tendo essa decisão não tem o renascido no carro desconhecendo que havia um determinado poder levar essa decisão afinal afinal de contas a cautelar na ação direta do constitucional vai ser objeto de julgamento e pelos meus levantamentos quase 95% são confirmadas raros são os casos que a gente não confirma ainda que em casos de conveniência com a pouco tempo fiz o voto no Rio Grande do Sul então isso acontece por isso senhor presidente eu peço venha ao ministro relator que expôs também as preocupações a todos os ministros especialmente as achegas do sempre muito muito procedência que ajudam muito no meu caso acho que todo mundo do ministro Celso de Mello mas eu também vou muito novo pela procedência da senha Sr. Presidente o comúdo evidentemente da posição institucional ísla do ministro Marco Aurélio entendo que efetivamente as decisões do Supremo não devem ser desculpidas eu nesse momento verifico pela explanação do ministro Celso de Mello que efetivamente isso não houve o desculpimento ao Ravel houve uma tentativa imediata de cumprimento sustada pela medida judicial que depois então voltou a ser revogada isso é um primeiro aspecto agora um segundo aspecto evidentemente que eu não votei sobre essa liminação mas se votasse eu entenderia da seguinte forma rapidamente Sr. Presidente eu entendo que esse propósito da regra esculpido no artigo 7 do ADCP foi de compensar as nomeações feitas por TSE para o Lutas antes do adivê da carta de 88 com uma nova mandada mandativa antes de 88 os conselheiros do tribunal do Código eram todos indicados pelo chefe do poder executivo quando vendeu a carta de 88 o tribunal do Código do Estado passou a ser contigo por menos escolhidos pelo chefe do executivo um terço deles e por menos escolhidos pelo poder legislativo dois terços deles a intenção no meu modo de ver dessa regra do artigo 7 do ADCP foi de permitir que com as quatro mandações para a Assembleia Legislativa se estabelecesse uma proporção de mandações pós 88 que se adequasse um pouco antes na composição prevista pela Constituição atual 4 mais três eu destaco de acordo com o Código da Sua nº 253 o enunciado que no tribunal do Código compõe por sete conselheiros quatro devem ser escolhidos pela Assembleia e três pelo chefe do poder executivo estadual acabam de indicar um dentro de dois e outro dentro do Ministério Público e um terceiro a sua livre escolha da mesma forma que sustentou a advocacia geral da União eu ao longo do artigo 75 eu verifico que essa regra transitória com o São Paulo isso ela não foi além do previsto do modelo federal muito ao contrário eu entendo que criou-se uma regra de transição que as quatro primeiras indicações deveriam ser feitas pela Assembleia Legislativa a intenção do dispositivo foi de meramente agilidade a propósito da regra da carta de 1988 que estabelece essa proporção 4 mais 3 sobre o gesto principal foi viabilizar a implantação mais séria da proporção exatamente de acordo com a suma 653 e a regra estadual se insere exatamente no que dispõe o artigo 75 para o fim da Constituição da República o artigo 75 em rigor ela não foi desrespeitada há falta de uma condição material objetiva e a presidência do Ministério do Ministério do Ministério do Ministério do Ministério do Ministério Paragrafo único as constituições estaduais disporão sobre os tribunais escultos respectivos serão integrados com o sede conselheiro o Supremo General Federal quando analisou a mesma regra transitória referente à Constituição do Estado Amapá ele entendeu que essa regra era posicional um caso muito semelhante na ADE 1957 ficou assim a redação dessa parte da emenda que nos interessa não há impulsionidade não há impulsionidade não há impugnada visto que não se poderia exigir é a mesma raça do que está dizendo aqui não se poderia exigir a presença dos auditores e dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Constituição a primeira compreensão tribunal local já vista que eles não existiam isso é o relator ministro do 1º de setembro do ano no mesmo sentido foi chancelada a regra transitória estadual no caso na agir 3255 relator ministro secúrbio da pertença 2007 e o que que diz a é a regra controvérsia relativa ao critério de precedência ou prevalência na área do investimento das vagas com alternância legislativa executiva não afelha a constituição e estabelecimento pela Constituição da precedência da precedência de educação feita pela Constituição entretanto por causa da concluência dos tribunais de contas paraenses a situação atual marcada por indicações feitas sobre quadros normativos diferentes necessita de ajuste para se aproximar do desenho institucional dado pela Constituição na solução veja o seguinte olha o que foi estabelecido no Supremo Tribunal Federal na solução dos problemas de transição de um para outro modelo constitucional deve prevalecer sempre que possível a interpretação que viabiliza a implementação mais rápida do ordenamento a ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte para conferir o texto enfim e na ADE 2596 menos sepulcro da pertença mesma solução na solução dos problemas de transição de um para outro modelo deve prevalecer sempre que possível a interpretação que viabiliza a implementação na árbitra do novo adânio então diante desse exposto presidente se eu estivesse votando na época da liminaria agora votando sobre o mérito eu entendo que é questionar esse artigo 7º da ADCP o relator julga improcedente no ponto a ação quanto ao o artigo 7º declara constitucional e a vinculação de mas esse ponto é importante que ao declarar a validade constitucional do artigo 7º do ADCP paulista não é portanto em contrariedade ao que prevaleceu no julgamento cautelar da liminar por 6 votos a 5º agregou esta declaração de constitucionalidade agregou deve retroagir ao momento em que a norma foi editada e se deve retroagir ao momento em que a norma foi editada não é que se cogitar aqui de invalidade jurídica do ato de investidura e enquanto o problema da orientação sumular como disse a ministra Carmen Lúcia ela sobrevive em 2003 vamos dizer 13 anos após a cautelar dada neste caso 9 anos após o ato de investidura desse conselheiro no cargo de eu chamei a atenção exatamente no início agora nós estamos julgando e a placidá mas se se julgando válida a norma ela será considerada válida desde o momento em que ela foi promulgada vale dizer se não é tudo no início do início do início do início do início do início do início me permita votar claro senhor presidente eu ouvi atentamente os debates e formei a minha convicção pedindo vênia aos que compreendem que entendem em contrário no sentido do voto do eminente relator adequado à compreensão expedida pelo eminente ministro Celso de Mello eu entendo que na verdade não há inconstitucionalidade a declarar no que tange a norma do caput artigo 7 do ato das disposições constitucionais transitórias da carta paulista e também entendo adequado dar uma interpretação conforme a constituição ou seu parágrafo único e louvando em especial essa reengenharia que foi feita que na verdade vai fazer com que os fatos a situação atual da corte de contas paulista fique de todo adequada à norma constitucional na medida que o cargo de nomeação do executivo de livre escolha anterior à constituição de 88 está preservado as quatro em função da aposentadoria destacada pelo eminente ministro Toffoli da assembleia legislativa estão agora preenchidas e os dois remanescentes para um vossa excelência disse que já há indicação da auditora de um auditor parece que é um nome feminino inclusive e o ministro Toffoli disse que no voto vai fazer a vinculação e esta última vaga persistiria com o ministério público que na época e aí eu peço ver o eminente ministro a carne aos que os entendem encontrar em 1994 não havia ministério público especial junto à corte de contas paulista em função da criação da carreira em mil pela lei de 2010 o concurso em 2011 e a assunção agora nomeações em fevereiro próximo passado estamos em março mês passado então por essas razões e eu acompanho o voto do eminente ministro Toffoli com as adequações procedidas posso proclamar o resultado então o tribunal decidiu julgar declarar constitucional o capítulo do artigo 7 do DCT da Constituição do Estado de São Paulo e conferir a interpretação conforme ao seu parágrafo único nos termos do voto do relator e é de decidindo decidindo que a vaga decorrente da aposentadoria do conselheiro Fulvio Julião Biasi deve ser necessariamente preenchida por um auditor da Corte de Contas dedicado pelo Governador do Estado e que a vaga ocupada pelo Conselheiro Renato Martins Costa corresponde à classe do Ministério Público Especial e que assim será preenchida quando se vagar contra os votos do ministro Margo Aurelio e Carmem Lúcia que julgavam totalmente procedente ação suspendo a sessão por 20 minutos Caçada e o Dete Verde a medida de vida